E aí Olha que porra é essa véi Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia E essa é uma série de terror No meu canal do Youtube Galera Hoje a gente vai visitar uma lenda que se chama a lenda da capela Ela é bastante famosa aqui na minha região Justamente porque todo mundo que passa pela capela diz que o local é assombrado Aqui nessas fotos que estão aparecendo aqui são exemplos de capela, tá ligado? Pra quem não sabe qual é a capela certinho e tal, são exemplos E galera, a lenda é o seguinte Tem uma estradinha rural onde várias pessoas do sítio estão indo pra casa, vai pra cidade e tal E essa estradinha rural é bastante movimentada, tá ligado? Hoje não mais, justamente por causa da capela E nessa estrada rural foi feita uma capela Galera, eu não sei pra que serve a capela Eu sei que pode ter vários significados Pode ser que alguém morreu na bestada, pode ser pra abençoar o lugar Eu não sei galera Só que por algum motivo ela foi abandonada por anos Tipo assim, ela tá abandonada por muito, muito tempo E ninguém soube explicar o porquê tá abandonada Só me explicaram que qualquer um que passa pela capela de noite Vê alguém dentro da capela Alguém às vezes acenando Alguém chamando pra entrar dentro da capela Vulto Pessoas já falaram que viram noiva de branco dentro da capela Pessoas em volta da capela Dizem também que já viu macumba Ou seja, a lenda é pesada, tá ligado? Eu sinceramente tô com medo A gente tá perto já do local E sinceramente eu vou filmar tudo, mano Eu vou passar de carro em frente Pra ver se a gente consegue pegar cada detalhe, tá gente? Então eu vou filmar do começo ao fim Pra não ter erro mesmo, mano Então se vocês aí do vídeo Vê alguma coisa que a gente não viu Deixa aqui nos comentários A gente tá com bastante medo A gente vai com o carro cheio A gente não sabe o que vai acontecer ao certo E é isso aí, mano Lembrando Já vai deixando o like aqui Porque o YouTube tá entendendo Que isso aqui é um conteúdo de violência Galera, não é violência A gente só é uma equipe de amigos Que gosta de visitar lugares assombrados Lugares que tem lenda Lugares que o pessoal chama a gente O pessoal chamou a gente pra vir nessa capela Pra constatar que é assombrada Mano, a mensagem era o seguinte Renato, vem na capela E você verá o que a gente sofre Então, mano Isso foi um chamarice pra mim Então deixa o like Se você gosta desse conteúdo Então é isso aí Sem mais enrolação Partiu A mais um Caçador de Lendas Nada? Nada, nada Até agora nada É só plantação Fica esperto aí, gente Nada, nada, nada Parece que tem um Fundo de um vale, né, mano? Só plantação Tem um pouco de árvore aqui só Nada, nada Nada Ó, tem esse trabalho de água, mano É um rio É um rio Ah, é uma ponte É uma ponte Que alta, hein Agora acho que não é aqui, não Não? Aie, aie, aie Ah, é aqui, ó É aqui, ó Eita, louco Não existe, velho Não, não, peraí Tem alguém aí? Ela ainda existe Tem alguém aí? Acelera aí, um pouquinho Pra frente Aie, tá bom Acho que a hora a gente descer, mano Tem alguém aí? Desce, desce, desce Todo mundo Tá ouvindo esse barulho? Tá ouvindo? Tô ouvindo Parece que tem um monte de voz Um monte de cachorro Tem alguém aí? Como é daí, mano? Parece que é só uma salinha É, uma capela, mano Aie Aie Cara, alguém cuidando dessa porta aqui Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Saiu que tá arrepiando Saiu que tá arrepiando? Eu também Tô arrepiando Eu também arrepiando Eu também arrepiei, ó Peraí Vamos entrar junto? Vamos aí Ô, rei, não é pra nada não Mas tem uma trilha desativada aqui, ó Sério, mano? Uma trilha antiga É na frente Ó, cuida aí, já Tá Sério, vai com cuidado Sério? Pode borrer Parece uma trilha mesmo É, não, é uma trilha Eu quero um aqui, ó Um aqui, um aqui Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, que isso, gente Sério, louco Parece uma trilha de verdade, mano É uma trilha isso aqui Peraí Parou? Parou? Ali, ó Caramba, tudo aquilo Relaxa, fica aí É um túnel, mano Mano, que túnel antigo, velho Vem ver Nossa Mano É muito alto, mano É muito fundo, velho Isso quer dizer, então, que alguém já morou aqui, mano Já Não, nem mexe muito, sei lá Tem alguma pedra pra saber a fundura? Nossa Aí, ó Não tem, né? Aqui, ó Entrada de plástico, mano Aqui, aqui, aqui Deixa eu Deixa eu Deixa eu Mano, ele tá cheio de água Uns três metros Uns três metros E, vai Chegar pro outro lado da trilha? Continua a trilha Tá Tá É o que? Ele vai direita Aí vai pra de reto De reto? Tem que ir, tem que ir Sai, sai Tem gente aqui 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 Nós não tá sozinho A gente não tá sozinho Leo, sai da minha mentira Não sabe o que é, mano A gente não... Não, é pessoa, é gente Olha aqui, olha aí, filhado O que você viu? Tem gente aqui com a gente É, pessoa Tem alguém aí? Ô É gente, é pessoa Eu vi dentro da mata Então vaza Vem Sai, vem, 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 vem Vambora, 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 acelera, mano Vai, 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 rei Vocês não viram, gente, viu? Como assim? Eu vi, mano O que vocês viram? Eu não sei, sabe por quê? Fala, Renan Eu não sei, mano Eu sei que alguma coisa mexeu, velho Eu não sei se é uma pessoa... Era uma pessoa, rei O que vocês viram? Era uma pessoa Uma pessoa no meio do mato Eu vi, eu vi A aparência dela? Não, era meio deformada a pessoa Não, eu vi Era deformada Mas vocês viram ou vocês viram? Tem um barulho e o mato mexer, mano Só isso, só isso Tem isso no meio da estrada aí? Ô, vi, até alguém ali, tem alguém ali Tem, 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 viu? Para, para Dá ré Não, não, não Dá ré Não desce, não desce Não, não, não Dá ré Olha aí atrás Dá pra passar? Dá pra ir, pode ir, pode ir Dá, 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 dá Vira, vira, vira O que que era aquilo ali? Não sei Atravessou a rua Atravessou a rua? Sério, mano? Aham Você é louco Ai, quase que ele... Volta aí, volta aí Vai, vai, vai Ai, tá vindo Vai, 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 vai Vai, moleque Acelera isso aqui Meu Deus Você viu o vino? Eu vi, eu vi, eu vi Duas coisas mesmo Vai, cara Vai, vai Vai, vai ter que passar Vai ter que passar por uma vez Passa o treinado, velho Passa o treinado, velho Vai, 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 vai Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu tô morrendo Sai, segura Mano, velho lá dentro Eu vi Mano, eu tô a testar Eu nunca passei por isso Mano, que bagulho Mano, calma Calma, calma, calma Você viu? Você viu? Eu vi, velho Agora eu vi de verdade Mano, mano, eu vi Mas não para aqui não Continua andando Continua, para Vai, vai embora Vai embora Calma 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 Mano, que louco Que bagulho louco, mano O vinovap está cercando a gente, velho Desliga as anterna aí Desliga as anterna aí Desliga as anterna Que bagulho louco, mano Você é louco Eu nunca mais quero ver isso na minha vida, mano Nunca mais, velho Sério Isso é louco Vamos embora Chegando Eu nunca mais quero ver isso na minha vida